e fala galera seja muito bem vindo a mais um vídeo do canal motoca raiz antes de começar o vídeo gostaria de pedir para você se inscrever no canal e deixar aquele joinha que já tocou meu filho já tocou vou desligar aqui a 99 que assim rapaziada eu começo a trabalhar já rodando os carros 2 para mim é mais vantajoso voltar aqui ó bom galera vocês viram aí né já começamos como liguei o aplicativo já tocou é bom galera gostei de você que é novo você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo já se inscreve no canal aí deixa aquele joinha se até o final do vídeo você não gostaram que você assistiu você pode ir lá e cancelar sua inscrição beleza o que a gente vai falar nesse vídeo aqui hoje o homem esses carros aqui tá difícil em o ai ai a ideia desse vídeo aqui hoje é é orientar vocês com a experiência que eu já tenho sobre capacete no Ubermoto mas como assim capacete vamos assistir no vídeo aí que no decorrer do vídeo eu vou explicando beleza já estamos quase chegando aqui no endereço do cliente bom galera estamos chegando aqui eu não falei com vocês que horas são não mas são 12 e 49 agora 12 e 49 eu vou rodar até umas 7 horas da noite acompanha com nós aí junto quanto que a gente vai fazer como sempre né hoje é terça-feira e vamos ver quem que é aqui lucas eu estou chegando era para tá aqui já né lucas quer guardar essa bolsa aqui não precisa pode ser tudo bom sua viagem vai ser dinheiro pix ou tá pagamento online já paguei já ele beleza vamos montar aí só trava o capacete falou e é bom você não trava não é oi você não trava o capacete não não fala assim os outros você não trava não aí na hora que você bater logo o capacete vai voar vai proteger o que é nada porque você é acostumar pô e você não tem costume de andar de moto não né não pode chegar um pouquinho mais para frente e vai chegar mais para frente no banco aí você senta lá atrás fica ruim demais para a gente pilotar aí está ótimo senão a frente da moto fica mais difícil de controlar sabe as pernas você pode fechar um pouquinho mais isso aí é tudo o básico entendeu ah entendi eu vou quebrar aqui a direita aqui pode ser tranquilo tranquilo isso puxa essa cordinha aí puxa a cordinha isso Amigo, obrigado, viu Valeu, falou, obrigado Galera, pensa no bichinho ruim de garupa Tá doido, não expliquei pra ele não, amigo Chega um pouquinho pra frente aí, o cara tá sentado lá Atrasão, mano, nossa Parece que eu tava carregando a lata d'água Aí desanima, né, mano Aí tem que vir devagar, a viagem não rende E é assim mesmo, com a ciência Como vocês podem ver, hoje eu tô rodando de Samarina, hein Tirei a teia de aranha de Samarina hoje Acompanha conosco aí, que o vídeo vai ficar bacana, se Deus quiser Vou ligar 99 aqui agora e ver qual que vai tocar Daqui a pouco a gente volta E aí galera, esse rapaz aqui é o terceiro flash que eu pego com ele E aí meu filho Tá Bom demais? Terceira Terceira vez, hein É? Terceira vez já o flash Corte Esse aqui é bom, hein Quem é que vai pegar lá? Ô cara, se você fazer o calor de bater o que eu falo pra mim Eu não sou ruim Qualquer um que te atender lá é funcionário Pra você parar na porta Pera aí, só Qual que é o apartamento? Não tem não? Não tem o nome da pessoa? Oi? Não tem o nome da empresa Qualquer um que te atender é funcionário Tá É só falar com você que entregou Beleza Demorou Então obrigado, viu Valeu Aí rapaziada Terceira vez que eu pego flash com ele Aqui no Santinês Ele falou que pede muito Ele é gente boa Aqui na garra não O bauleto é bom por causa disso, né mano O negócio tá lá Capacete Baulê Capacete É encomenda, entendeu Minhas coisas Minha garrafa de água Tá indo tudo Aí é bom demais, né Agora eu tô achando que esse caminho aqui Tá um pouquinho longe Será que não tá não? Se virando brandão Mas é isso Cadê os passageiros, rapaziada? Os passageiros tá Tá chamando só corrida ruim E aí eu não pego não Você é louco Corrida de 3,83 4 reais Você é doido Carrega uma vida por esse valor? Não rola não, mano Você tá doido Bom, galera Daqui a pouco a gente volta Boa tarde, tudo bom, amigo? Bom Matheus Você coloca a boné Bem encostada no pescoço Também dá Você coloca aí com a passecha Dirija-se ao local de destino Em rua Francisco da Veia 5 minutos Pera aí, pera aí Tá torto aí E... E... Pode? 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 Não Acabam? caiu alguma coisa saiu ali não? não sei ouviu um barulho nesse não, é pra ser quase mestrado é, fez um barulhinho de alguma coisa cair, não foi? foi disse que eu li pra trás, não é mesmo? tinha assim, ó puxa a cordinha aqui, é só puxar a cordinha aí puxa aí valeu viu, obrigado falou, valeu ó galera, você tava falando do capacete então tu é cego ó meu filho, como é que você faz um negócio desse aí cabaço então rapaziada tá falando do capacete, mano o capacete do Samarino ele é bom e tudo só que ele tem dois defeitos vou falar agora qual que é o defeito dele tá? vou falar agora, só um minutinho só sair do trânsito aqui que a gente já fala então, o defeito do Samarino é um se você compra o capacete 58 vai ter gente que o capacete não vai caber na cabeça dele já aconteceu comigo do cara e com o capacete na testa, mano vocês acreditam nisso? pois é o cara tá com o capacete tão na testa e pá quando olha o retrovisor lá, viatura atrás de nós eu falei assim não, mano, vai me multar aí eu mandei o cara descer eu falei assim mano, você tá com o capacete na testa? é, mano não coube eu falei assim, ó mas quando é assim você fala, né como que eu vou como que vai com o capacete na testa? se eu tomar multa aí acabou, filho a multa de capacete sem estar com o capacete é quase mil reais você é doido? ah, mas não sei o que e tal eu falei assim, mano então você fica aí chama outro aí eu não levo assim não aí desceu, beleza então esse é um dos pontos negativos agora o segundo ponto negativo só que o ponto negativo que eu tô falando disso aqui é o fato dele ser 58 tem que ser no mínimo tamanho 60 tá? no mínimo agora agora outro ponto negativo é a travinha dele todo mundo sabe que pra baixar a lente do capacete de Samarina abaixa com a mão pra levantar aperta o botão do lado certo? só que você acha que o passageiro sabe disso? sabe não do mesmo jeito que ele abaixa ele acha que sobe aí ele vai se forçar com a mão vai quebrar a travinha o que eu já vi de gente reclamando no grupo lá falando ah, mano pulando quebrou meu capacete pulando quebrou a travinha no meu capacete troquei ontem a segunda travinha terceira então, mano se você quiser comprar o capacete pra não passar raiva compra o capacete da marca eu vou falar não mas aquele aberto entendeu? o que eu tenho é da marca ProToc mas é o capacete aberto sem queixo entendeu? só você jogar lá capacete aberto sem queixo lá o que você achar que vale a pena lá com o preço que você acha que cabe no seu bolso esse que eu tô falando custa em torno de 85 até 100 reais tá? então então dá uma olhada lá você vai comprar esse capacete aí você não vai passar raiva vai por mim todos os clientes elogiam, mano e outra compra ele tamanho 60 tá? compra tamanho 60 mesmo os caras que tem a cabeça de nós todos cabeça de caixa d'água vai caber porque é ele abre um pouco mais entendeu? ele é mais prático ó galera eu tô fazendo um Uber Flash agora tá nossa morri tadinho o cachorro quase quase entropela aí tadinho dá dó tá com coleira com certeza o dono não sabe onde tá vai fazer o que? dá dó entenderam rapaziada tô falando aí mais do capacete é esse compra o capacete que você não vai se arrepender não eu tô fazendo Uber Flash agora ó o meu hoje tá fraca mano fiz só duas corridinhas duas ou três fiz só duas corridinhas só até agora mano tô com essa corrida ruim ah sinceramente mano essas corridinhas até 5 reais dá preguiça demais de fazer tem que ser pelo menos ali uns 7 8 reais ali pagando ali pelo menos ali 1,20 o km senão não rola não mano um por um já tô com preguiça de fazer sério mesmo se a Uber não melhora esses esses valores aí vai ficar um pouquinho impossível de trabalhar viu mano porque ó eu fiz o iFood esses dias aí o iFood paga muito melhor mano o defeito do iFood é que às vezes ele não toca direito você agarra no restaurante mas a respeito de valor você é doido mano ele paga melhor que o B Flash entendeu bom galera eu acho que eu vou ficando por aqui espero que deu pra vocês entenderem sobre o capacete não quero prolongar muito o vídeo não vamos ficando por aqui agradeço demais a audiência de vocês deixa aquele joinha aí pra fortalecer o canal pra me ajudar se inscreve convida seu amigo aí compartilha segue nós lá no Instagram arroba motocarraizbh underline romero beleza e é isso tamo junto fui e é isso